DJ o Guzzelli, DJ o Guzzelli, DJ o Guzzelli, Polaca Bravo Vem me dar no doze, me tromba no beco depois de escadinha Sabia que pro predinho, pra descer a tcheca bem na vielinha Ô piranha, hoje você tá fudida, ô piranha hoje você tá fudida Interprecida, ela toma, ela quica, não quica, não quica, não quica No beco do singa que ela toma pica Quica, não quica, não quica, não quica, não quica Amanheceu e o que vai acontecer? Um otário vai vagar, os amigos vai comer Um otário vai vagar, os amigos vai comer Um otário vai vagar, os amanheceu Um otário vai vagar, os amigos vai comer Um otário vai bagar e os amigos vai comer Entorpecida ela toma, ela quica no beco do cingang Ela toma pica, ticão, 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 ticão Amanheceu e o que vai acontecer? Um otário vai bagar e os amigos vai comer Um otário vai bagar e os amigos vai comer Um otário vai bagar e já amanheceu Um otário vai bagar e os amigos vai comer Um otário vai bagar e os amigos vai comer Canal Funk! Sou eu porra, é o trem! Embiga! Um otário vai bagar e os amigos vai comer Um otário vai bagar e os amigos vai comer Obrigado.